Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu estou arrumando as malas, porque eu vou viajar. Já comenta aí embaixo qual destino vocês acham que eu vou. Primeira dica é praia, viu, meu povo? É aqui no Ceará. Então já comenta aí o que vocês acham que é. Acompanha o meu Instagram, viagemcomgabi__, porque eu vou estar postando tudo por lá. Vou deixar esse vídeo aqui programado, então quando ele sair eu vou estar na estrada ainda, né? E aí vocês vão chutando aí pra onde que eu vou. E eu resolvi fazer esse vídeo arrumando as malas pra mostrar tudo pra vocês desde o começo dessa viagem. Então vocês vão acompanhar todos os detalhes junto comigo. Tem muito tempo que eu não vou pra esse lugar, tá? Tô super ansiosa, porque tem tanto tempo que eu não arrumo um malo assim pra viajar, gente. Sério mesmo. Acho que esse ano foi o ano que eu menos viajei. Mas saiu essa viagem. Vai ser com o pessoal da faculdade, tá? O Bruno não vai comigo. Nem minha mãe, nem meu pai. Eu vou ir sozinha. Mas é isso, tá? Com a galera da faculdade. Vai ser legal. E vamos embora. Jantar agora. Meu bom arroz de risoto, que agora eu tô viciado nele. Fazendo ele sem ser pra risoto. Bife e suco de cajá. Que me alimentar, né? Pra criar forças aí pra arrumar essa mala, gente. Cuidado que eu tô enrolando. Primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês era esse chinelo. Porque eu não aguentei, não. Quando eu vi essa sacola, devendo e luxando. Ó, é todo personalizado. Tá vendo? Isso aqui é pano, fita, sabe? E ainda ganha brinde. Isso aqui é a Nen que faz, gente. É perfeito. Esse daqui que eu tô usando também, ó. Foi ela que fez. Tem umas pedrinhas, tudo. O incrível é, tipo, que dá pra você ficar com uma havaiana só pra você. Única. Que ela vai fazer do jeito que você quiser, né? E isso aqui não é público, viu, meu povo? É porque eu gosto mesmo do produto. Acho perfeito o trabalho. Por isso que eu tô dizendo pra vocês irem lá conferir. Eu já começo olhando todas as gavetas, né? Eu vejo o que que tem em cada uma e o que que eu vou levar. Ó, gente. Eu já vou arrumando mais ou menos. Mais ou menos não. Tá tudo bagunçado. Mas vou colocando tudo isso na cama. Agora eu vou começar a pegar os brincos. Eu vou levar esse daqui. O que eu tô. E esse daqui de brilhinho. Que são os que combina com quase tudo, sabe? Meu estado. Meia noite e doze da manhã. Bebendo água. Uma dica. Eu tô provando todas as roupas. E aí eu tiro foto. Vou separando. Porque aí fica bem mais fácil de chegar lá. Você tá na correria. Não lembra o que vai colocar? Só olhar no celular. E aí já tá a foto tudo certinho. E como vocês sabem, né? Eu nunca vou sozinha. Eu sempre vou com Deus. E as minhas espinhas. Que amam aparecer. Olha só isso aqui. No meio. Mas bem no meio. Gente. Apareceu uma na ponta do meu nariz. É. Tá todo mundo aqui de casa rindo de mim. Porque não é possível, cara. Não é possível. Eu tenho espinha aqui, tá? Beleza. Mas na ponta do nariz. E no meio do peito, gente. Não dá, né? Depois que a gente separa mais ou menos as coisas. A gente começa a colocar em ordem na mala. De acordo com o que a gente vai usar por último. Porque aí vai ficar embaixo, entendeu? Fica bem mais fácil de tirar. Eu gosto de ir tirando, assim, as roupas, ó. Que além de não amassar muito. Fica mais fácil na hora de tirar e colocar. Que fazer rolinho, às vezes, é ruim. Engancha. Amassa muitas roupas. Outra dica é ir colocando também por conjunto. Que também na hora de tirar. Pra você deslembrar também o que vestir. Fica bem mais prático. Coloquei todas as roupas. Bem coloridas, né, minha gente? Inclusive, agora eu vou começar a colocar a toalha. Essas coisas assim. E também as coisas que amassam, né? Que chegar lá. Assim que chegar, eu tiro e penduro. Mala feita. Coloquei toalha. O chinelo. Aqui tem as roupas íntimas. E aí, ó. Escova. Essas coisas assim, ó. De maquiagem. Eu começo sempre desse jeito. Base. Pó. Rímel. Sobrancelha. Blush. O gloss. Etiquetas. Que eu já tiro das roupas pra adiantar e não esquecer lá. E aí eu venho aqui. Aplicar a base com a esponjinha. Passar o pó com o pincel. E o blush também. Sobrancelha. Isso aqui. Tô esquecendo um pincelzinho que eu vou pegar pra passar o da sobrancelha. E pronto. É isso aqui que eu levo de maquiagem no máximo quando eu vou em viagem. E aí a gente vai pra essa parte aqui, ó. Protetor. Vou levar, tá vendo? Eu sempre procuro uns tamanhos menores assim. Pasta de dente. Desodorante. Escova de cabelo. Shampoo, ó. E sabonetes. É bom sempre líquido o sabonete. Pra ficar bem mais fácil, né? E o condicionador eu troquei por essa máscara aqui. Que inclusive eu ganhei de brinde no Boticário. Que eu já tava dando. Que é bem pequenininha. Então fica bem mais fácil do que eu levar um tubo de condicionador, né? E assim o sabonete líquido é bom. Porque aí fecha, não derrama. Naqueles em barra. Depois que molha fica ruim de guardar. Como eu vou levar essa bolsinha também. Caso eu precise ir lá pra sair. Eu vou colocar coisa aqui dentro. Porque aí já ocupa menos espaço, né? Xuxinha de cabelo que eu já ganhei. Já vou usar. Essencial, gente. Não se esqueçam, meninas, inclusive. Ó, e essas coisas assim, a gente vai encaixando onde tem espaço. Tá vendo que pode amassar. Tudo assim, ó. Pra prevenir, a gente coloca dentro de sacolinha plástica. Tá vendo? Pra não derramar. Porque como já está aberto, né? Mesmo que tá no tampinho, é bom sempre prevenir. Vou ter que levar essa bolsa aqui também. Porque tem ainda, gente, comida. Olha só o que eu comprei. Né? Porque como é longa a viagem. Aí eu vou ter que levar comidinhas. Comprei suco. Comprei Kit Kat também. Que tava na promoção no Americanos. Aproveitei. E aqui tem... Será que eu acredito que eu só gosto dessa bolacha? É incrível, né? Acho que é porque ela é meio amarga. Sei lá. Ela é... Não é que ela é meio amarga. Entenderam, né? Ela é amarga. Enfim. Aí... Isso aqui. Alguma coisa salgada. Trident. E bolinhos de Ana Maria. Minha sobrevivência. Que também estava na promoção na Americana, gente. A Americana salva a minha vida nas viagens. Não se esqueçam da bolsinha com dinheiro e documentos. Cartão. Né? Essas coisas. Sacolas plásticas também. Malinhas feitas. Ó. Tem só uma escova de cabelo misturada. Mas é porque amanhã eu vou usar. Eu deixei no canto fácil. Coloquei meu perfume também aqui embaixo. Tá vendo? Aqui como é vidro. Pra não quebrar, né? Vai junto com as coisas principais. A comida. E aí eu vou enchar isso aqui dentro. Aqui amanhã. Que eu vou usar no meu pescoço, né? Tem algumas coisas, meu povo. Que eu não coloquei aqui na mala ainda. Porque eu vou utilizar já já, né? Tipo, a escova de dente. Essas coisas. Eu também vou deixar um checklist aqui na comunidade do YouTube. Pra vocês conferirem tudo certinho. Antes de ir pra viagem, né? Pra não esquecer nada. E esse aqui foi o vídeo, minha gente. Bem rapidinho. Pra mostrar pra vocês a mala. E avisar que estou indo viajar. Então acompanhe os stories. Vai ser bem legal. Viaje com Gabi Underline. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? E vão chutando aí pra onde eu vou. Tchau! 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 Tchau!